Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou estar jogando aqui de SKS Pra gente ver como que ela está nesse meta, tá? Faz muito tempo que eu não jogo com essa arma E vocês pediram bastante no meu último vídeo pra eu estar jogando com ela, tá bom? Porque pra quem não sabe galera, essa arma, ela já foi muito usada no competitivo Hoje em dia, ela está banida e ela foi banida justamente por causa do Lucazin, cara O Lucazin ele era muito quebrado Eu vou estar usando a mesma classe de sempre, que é a classe do Lucazin Tanto é que o nome dessa minha classe é SKS Lucazin E eu vou estar usando essa skin aqui, que é a SKS Meteorica É uma época muito roubada, tá? Vocês vão ver a mira de ferro dela Os perks que eu vou estar usando são esses aqui, ó Peso leve, dureza e o silêncio mortal Então é isso, vamos que vamos aí pras gameplays Mas antes, deixa o likezão aí pra fortalecer Não esqueça também de se inscrever no canal E tamo junto Esse mapa aqui, eu não gosto de jogar ele Mas ele é um mapa bom pra jogar de SKS Esse é o lado bom dele, entendeu? Porque aqui, ó Aqui é só trocação de longe, meu filho Ó lá E é só pedrada, é só pedrada na cara deles Talvez alguém vai abrir aqui ou não? Não Beleza, ó Flipor, spawn Então os caras já vão nascer desse lado Por isso que é bom a SKS, ó lá Olha isso, gente Pra galera que joga camperando essa arma aqui é... É o crime Hum... Peraí que o cara vai vir aqui checar, né? Ele vai Ele vai, ele vai checar Nossa Se pega ali na cabeça Já era Eu vou continuar aqui ainda Porque meu posicionamento tá legal aqui Eu consigo pegar os caras Tipo, tentando vir costas, entendeu? Já teve uma época Que eu só tava puxando ela, só Só puxando a SKS Ah, aí eu trolei, viu, galera? Toma, na cabeça Eu vou ficar aqui porque eu tô achando que... Ah, não, nasceu nas costas Eu achei que ainda nascer cara aqui Acabei vacilando Ué O que que você fez? Vem mineiro Vem mine... Ai Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Calma, 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 calma Por conta desse meta rápido Você é obrigado a jogar de SKS recuado Senão você não tem chance de clicar não, velho Eu ignorei completamente o humano, velho Completamente Vem E essa... Essa skin de SKS aqui Ela é muito quebrada, galera Ela é melhor que as lendárias do jogo Vambora, vai Vou usar o Equalizer mesmo Vem cá, filho Não vai fugir de mim, não Não vai correr de mim, não Vamos limpar os caras no ponto aqui agora, ó Tem mais um Já levamos todo mundo, ó Eu vou ficar aqui até acabar o especialista Porque se eu for rushar ali, vai dar ruim Recuar, 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 recuar Aí não deu bom, não Vamos, leva esse cara, leva esse cara Porque o cara tava miado, um tiro Vai, time, entra a ponta aí Entra a ponta aí Isso, 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 isso Olha aí, só pedrada, fi Tenho quatro balas Foi o suficiente pra matar o cara Foi o suficiente Se rushar, ele toma Olha a cabecinha dele Olha a cabecinha dele ali Eu tenho que pegar essa caminhonete Da minha frente A que tá quebrada ali Vai, Felipe Os caras vão nascer todos na esquerda Ué, ué, ué Eu nem vi esse cara, mano Ah, ele rushou pela frente Tá vendo? Esse que é o problema De você trocar de médio alcance Contra essas armas rápidas Tem que tomar cuidado com isso, gente Por isso que eu tô jogando parado, praticamente Eu tô camperando feio aqui Tá, eu tô pinando Olha o que que eu vou fazer, galera Olha lá Eu ia fazer spawn trap, né Mas eu acabei morrendo pro cara ali Enquanto meu time vai fazendo ponto Eu vou dando aqui, ó Vou dando aquela proteção Pra ninguém passar costas Igual uma câmera de segurança Que só mexe pro lado, pro outro E vou esperando E vou esperando Até apareceu uma cabecinha Não veio É isso, cara O maluco fez quase dois minutos de ponto no meu time Esse Blazin Fala dele, pô Fala dele Mas é isso, galera Acho que se você for jogar hoje de SKS Tem que ser desse jeito Joga mais recuado, entendeu? Por conta da BP50 mesmo É uma arma que é muito difícil clicar de perto É uma arma muito rápida É, ó 29 barra 7 Não fiz nenhum segundo de ponto Mas pelo menos Eu fiz a proteção pro meu time Vou ficar camperando aqui em cima da lavanderia É assim Sobre a SKS Ela é meta ou não é, Japata Machiro? Galera Não é meta mais Mesma coisa que aconteceu com a Sweet Blade Chopper Elas já teve o auge Agora, hoje em dia É muito difícil Tô conseguindo jogar bem com essas armas É difícil Os caras sabem que eu tô aqui em cima Eles já chegam dando pré-fire em mim Ah, vai ter cara aqui, ó Tá vendo, ela Mata com dois tiros Dependendo do lugar Da onde pega É três tiros É melhor do que a fall É a melhor arma semi-automática ainda Isso aqui não compensa, não Hoje em dia não dá pra ruxar mais com ela Se desse pra ruxar ainda, beleza Mas tá difícil de ruxar com ela Ah, e é sorte Quando isso aqui acontece É sorte pra caramba Aí era pra mim ter tirado a cara Porque eu tava miado E o maluco ficou dando pré-fire aqui Vamos tentar quebrar Por aqui Acho melhor Só consegui levar um pelo menos Tinha dois Ai Beleza, ó Quinze segundos Caraca Eu mato e morro, pô Toda hora tem dois caras Vai, primo Vai, primo Certo Boa, boa Carrega rápido Vai, vai, vai Boa Morri na escada dupla Nossa, eu vou quebrar muito esses caras agora Pera aí Isso, usa a seringuinha Usa pra correr mais rápido Usa Essa partida ela tá muito tranquila Tá, pega Três Três kills só no socão, gente Vem Ele não é besta de botar a cara Nem a pau Ah, ele botou a cara ali Ah, não Um salvante aqui E a gente pega os caras rotacionando Não deu, não deu, não deu O cara do meu time Ele tá com 107 segundos de ponto Pega Puxi Que loucura Ah lá Isso aqui que é bom Isso aqui que é bom, rapaz Acabou, gente Acabou O cara comeu simplesmente um ponto E não quis saber de brincar, não Vamos dar olhada nesse cara aqui Ele vai slidar aqui, não vai? Ai, ele puxou o especialista Ai Ele vai errar, galera Olha lá Errou E ainda vai morrer Vambora, caramba Ai, ai O cara errou os dois tiros de especialista de calvo 150 a 23 Pô, partida tranquilaça Tá, tranquilaça Minha opinião sincera Não compensa usar mais SKS Tá, essa é a minha opinião Manda pra mim nos comentários aí Qual é a sua opinião sobre a SKS nesse meta Vocês acham que ainda vale a pena usar ela? Botem nos comentários Muito obrigada pela presença de todos vocês Um beijo Do Jabba Tamashiro E eu espero vocês no próximo vídeo Fui See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it I don't and I don't I don'tang